Olá, marhaba pessoal, Kifkun, Inshallah, Mapsutim, Ahle ou Sahle, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe. Neste encontro, conforme o título diz, vou lhes ensinar rapidamente como falar e escrever Feliz Natal em Árabe. Primeiro, importante lhes mostrar como dizer e escrever Natal em Árabe. Natal em Árabe é Eid al-Milad. A transcrição fonética é essa aqui, ó, Eid, estica bem o som desse I, por isso o risquinho em cima, Eid al-Milad. Estica também esse A, Eid al-Milad. Para os curiosos que gostam de saber como esta frase, como esta palavra foi formada, saiba que na verdade Eid é comemoração, festival, al-Milad ou nascimento. Então Natal em Árabe se diz, se escreve Eid al-Milad, e quer dizer literalmente comemoração do nascimento. Agora, isto é Natal. Para desejar Feliz Natal, falamos Eid, Milad, Sa'id, que quer dizer Feliz Natal, ou Eid Milad Majid, que é mais comum. Majid quer dizer glorioso, glorificado. Então repita devagar. Eid Milad Sa'id. Esse é o cumprimento, a saudação. Ou Eid Milad Majid. Você deve ter percebido que aqui, no cumprimento, cai o Al. É isso mesmo. Vou mostrar na escrita também. Eid Milad Sa'id, que é o Feliz, ou Eid Milad Majid. Agora, esta semana, véspera de Natal e Natal, vai circular em todas as mídias, muitas artes, com essa saudação. Siga-nos também no Instagram. Vou deixar aqui o link para você. Lá, certamente, vamos postar algumas artes dessas. Quero também aproveitar, para deixar aqui na descrição do vídeo, um link do vídeo do ano passado, em que mostrei e ensinei como cantar uma música natalina em árabe, baseada na famosa Jingle Bells, Jingle Bells americana. Aqui no link, se você entrar, vais ver o trecho da música cantada pela Fairuz. E eu deixei dentro desse vídeo um link para você baixar, olha que legal, a letra em árabe mesmo, a transcrição fonética que eu fiz para vocês, e a tradução. Então, como eu disse, siga-nos também no Instagram, para essa semana aproveitar bastante artes dessa escrita, desse desejo de Feliz Natal. Vá ao vídeo do ano passado, que eu ensino, falo dessa música natalina, e ali também você clica e baixa tudo em PDF e Word. E vamos nos falando, Inshallah. Novamente, quero aqui deixar meu desejo de Feliz Natal, Eid Milet Saeed, Imagid, para todos vocês que nos assistem, para os seus familiares, Inshallah. Muita paz, muito amor, nessa semana e no ano que vem. E agora sim, vamos nos falando, Inshallah. Um grande e forte abraço. Salam. Ho, ho, ho. Eu não podia não aproveitar essa barba, esse figurino vermelho, não ter feito o ho, ho, ho. Eu queria muito fazer isso. Agora sim eu vou, mais uma vez. Salam. E agora sim. Vamos lá.